O que é que posso ter? Mas também tem uma avó... Com 77 anos! 77? Minha avó com 74 foi em discotecas! Está, está, está... Não há idade! Não há idade! Não há idade! Que interesse é espírito! Eu sei! Vocês é que não estão porque... Eu sei tudo isso, eu acompanho tudo isso! Não é por vocês que vão a raiz! Ele é mais... Eu amo! Eu acho que é verdade! Mas tudo isso... Isso tudo! Me digo, tenho 77 anos, já não conhecia... Naquia, senhora... Já conhecia sempre a raiz! Nasci no ano da Constituição... São as 33! Veja lá! Nasci assim... Portanto... Não é que me digo, não acompanho tudo nada disso! Acompanho tudo a raiz! É diferente! Então repara, já viveu 48 anos de ditadura republicana... E 36 de corrupção, que é aquela que estamos a viver neste momento! Poderias, república! Não há isso em que se apoiar! Mas... Não há nem corrupção, meu caro senhor! Eu falo... Não sei! Onde é que se vêm isso? Não, nós vêm lá milhões! Nós vêm em Portugal! Olha, olha... Em Portugal nós queremos a monarquia! Claro que vai nisto! E a monarquia! É a monarquia! É a monarquia! O rei... O rei não é público! O rei é todo! É amigo pela gente! E o governo... Sobretudo daqueles que mais precisam! E o governo também vira de ser de todos! Os presidentes da prazo só querem a um poleiro! Só querem a poleiro! Não têm amor a Portugal! Não têm amor à nação! Querem a reforma no final do mandato! Querem a reforma! Querem a reforma! Querem a reforma! O senhor paga a reforma toda a vida! E depois eles morrem e paga a reforma da mulher deles! Felizmente! Felizmente consegui pagar! O rei não tem reforma! Eu estive... Estive 36 anos a descontar para a Caixa! Porque nesse tempo era 36 anos! Depois no primeiro governo de Carvalho que passou para os 40 anos! E eu ainda me saquei para os 36 anos! Portanto, eu não devo nada ao país! Eu não devo nada à presidência... E nesses 36 anos estive! 3 dias com baixo! Permitem-me lhe dar o presidente de alguma maneira aí! E eu não devo nada a presidência! Não devo nada! Também é a mesma mulher! Mas também é isso! E olha! Viva o rei! Vejam lá as convenções novos que tem que ser! Toda a gente! Toda a gente! Portugueses! Mais nada! Obrigado! Estamos todos! Obrigado! E aí?